E aí, gente? Nem eu tô acreditando. Eu tô gravando um vídeo pro YouTube, mano. Sério, eu acho que depois que entrar na faculdade, eu nunca mais ia gravar, né? Mas quem ama, sempre volta. Não, acho que não existe isso, mas eu criei agora. E roda a vinheta. Bom, pra vocês que me acompanham no Instagram. Meu user tá aqui na tela em algum lugar, então é só você lá me seguir e você me acompanhar. Mas vocês sabem agora que vai fazer um ano, né? No início desse ano. É que eu tô estudando no internado. Meus pais me internaram, mas assim, não é algo tão ruim assim como parece, né? Então como eu venho mostrando o meu dia a dia lá no stories, as pessoas às vezes perguntam Nossa, como que é internado? Como que funciona? O que você faz? Como é viver assim internado e tal? Então eu decidi gravar esse vídeo. Bom, eu estudo no NASP, que fica em Engenheiro Coelho, que é Centro Universitário Adventista de São Paulo. Fica um pouco distante assim de tudo, mas é bom porque você foge um pouco da correria que era lá na minha cidade, em São Paulo. Bom, nesse vídeo eu vou falar pra vocês as vantagens, as desvantagens de se estudar no internato, de se estudar num colégio religioso. O primeiro ponto é em relação à responsabilidade. Quando você entra no internato, você não tem mais a presença dos seus pais pra cuidar de você ou dos seus responsáveis. Você, tipo assim, precisa pensar em lavar as suas roupas, você precisa se alimentar, então você precisa prestar atenção nos horários das alimentações. Suas roupas sujas não vão aparecer limpas como na sua casa, quando você mora com a sua mãe. Você precisa separar suas roupas e levar pra lavar, prestar atenção nos horários, ou agendar o horário pra lavar suas roupas, eu vou explicar isso depois. Então você precisa ser uma pessoa responsável com tudo aquilo que você tem, com aquilo que você faz. Então eu acho que esse é o ponto principal em relação a se morar no internato. Acho que a segunda coisa, o ponto mais interessante pra mim, a coisa que eu mais gostei, que é em relação à convivência. Quando eu morava com os meus pais, eu ficava muito tempo sozinho, às vezes no quarto, e aí eu estudava e fazia as minhas coisas. E no internato é muito diferente, porque, tipo, você acorda com os seus amigos de quarto, você vai pro banheiro, escovar o dente, tem alguém escovando o dente também, aí você vai pro refeitório com todo mundo, depois você vai pra aula, e tipo, o dia inteiro você tá com pessoas, pessoas que você gosta, com seus amigos, então isso pra mim foi algo muito legal. Também outro ponto muito interessante de se morar no internato, é que você tenha a facilidade de, por exemplo, você tá na sala de aula, putz, esqueci meus materiais da faculdade. Você pode simplesmente, meu filho, levantar, ir no seu quarto, em 15 minutos você já pegou suas coisas, você já voltou, já entregou o meu professor, e tá tudo certo, entendeu? Essa é uma vantagem muito boa, é tudo muito próximo, a sua sala, do seu quarto, do refeitório, da biblioteca, então tudo é ali perto, não tem esse problema de, tipo, perdi, não tem mais o que fazer. Aí em relação aos dormitórios, como é meio óbvio, mas tem o dormitório feminino e o dormitório masculino, eles ficam distantes um do outro, existem regras como em qualquer outro lugar. Por exemplo, em determinado horário, normalmente é meia noite, as luzes se apagam de todo o dormitório, só ficam acesas as luzes das escrivaninhas, pra quem precisar estudar além do horário, uma forma de estimular o interno a dormir mais cedo, né, mesmo que meia noite não seja no horário tão cedo assim. Existem dois tipos de dormitórios, os dormitórios VIP, tem geladeira, tem micro-ondas, um banheiro próprio. Já nos outros quartos, existe um banheiro que é pra todo mundo usar, ele é limpo, não tem problema de, sei lá, ele é limpo, entendeu? Existem quartos onde dormem quatro pessoas, e também tem quarto que dormem seis pessoas. Tem vários tipos pra poder te ajudar, pra você poder morar no internado. Aqui na faculdade eles prezam muito a saúde, a alimentação aqui é vegetariana. Eu não tinha uma alimentação tão saudável antes de vir pra cá, então isso realmente foi muito bom pra mim, dá mais valor pra aquilo que eu como. E também exercícios físicos, aqui tem uma academia muito completa, muito boa. Alunos bolsistas, eles têm a oportunidade de poderem trabalhar em vários setores aqui da faculdade. O que pode ajudar muito no futuro, na carreira do futuro, na carreira. Trabalhando na instituição e ajudando a pagar, assim, a sua bolsa. Tipo assim, na segunda-feira você pode levar as suas roupas sujas, e aí você pode pegar elas na sexta-feira, limpas, passadas, cheirosas, entendeu? O que facilita muito a nossa vida de universitário. Mas se você não tem tempo pra esperar tanto, você pode agendar e pagar um horário pra lavar em suas roupas. Uma coisa maravilhosa na faculdade é você poder acordar às vezes 7 e 15, e não estar atrasado pra faculdade, que começa tipo 7 e meia. Porque você basicamente mora na sua faculdade, né? Então, tipo assim, ainda mais pra quem tem bike, você chega tipo em dois minutos do seu quarto pra faculdade, é muito rápido e isso é muito bom. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia lembrar dos horários, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu perdi o horário da janta, e depois no dia seguinte eu perdi o horário do café da manhã, entendeu? Aí eu passava o dia inteiro sem comer, porque eu esquecia dos horários. E também existe uma coisa, pelo menos na minha faculdade, que chama preceptor. Eles são monitores que podem te ajudar em tudo aquilo que você for precisar, em relação ao seu quarto, em relação à faculdade, em relação a tudo, você pode conversar. É como se fosse a presença dos seus pais, entendeu? Que cuidam de você. Mano, só porque eu tô gravando, o mundo decide passar. Passa, mundo. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. E eu deixo se ver no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho